É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos que estão chegando Eu vejo um fantasma, oh não Eu vejo um fantasma, corra Eu vejo um fantasma, hahaha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos que estão chegando Eu vejo um zumbi, oh não Eu vejo um zumbi, cuidado Eu vejo um zumbi, hahaha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos que estão chegando Eu vejo um vampiro, oh não Eu vejo um vampiro, socorro Eu vejo um vampiro, hahaha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos que estão chegando Eu ouço passos que estão chegando Eu vejo uma bruxa, oh não Eu vejo uma bruxa, salvem-me Eu vejo uma bruxa, hahaha É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos que estão chegando Eu vejo um esqueleto, oh não Eu vejo um esqueleto, se esconda Eu vejo um esqueleto, hahaha Feliz dia das bruxas, hahaha Não faz mal se estiver assustado Mantenha suas janelas apertas Você não quer perder as maravilhas do horror Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não o vejam Mas pode apostar que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Você está feliz? Vejo você ficando branco de tanta felicidade Não há nada a temer Não vão morder você A não ser que se estejam sentindo travessos Pode se esconder debaixo dos lençóis E se você não se quiser divertir Mas pode apostar que eles o vão visitar Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Por que é tão feliz o dia das bruxas? Veja só os monstros rindo Hahahaha Não faz mal se estiver assustado Mantenha suas janelas abertas Você não quer perder as maravilhas do horror Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não o vejam Mas pode apostar que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Pessoal Não acho que está ficando muito escuro para irmos nadar Venha Nathan Não seja um bebê É, eu quero ver algumas águas vivas brilhantes É, tomara que seja só isso que vamos ver Nadando pelo mar em uma noite assustadora Nadando pelo mar em uma noite assustadora O que será que vamos ver? O que vai acontecer? Parece que sumiram os peixinhos amigáveis Oh não Oh não Que som foi esse? Ai meu Deus Tubarão zumbi, tubarão zumbi Zum, 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 zum Nadando pelo mar em uma noite assustadora As criaturas amigáveis estão todas escondidas Se escondendo dos malvados escondidos por aí Oh oh Que som foi esse? Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro Vá, 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 vá Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro Vá, 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 vá Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro Vá, 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 vá Tubarão, vampiro, tubarão, vampiro Vá, 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 vá Nadando pelo mar em uma noite assustadora Não quero encontrar um bicho que vai nos morder Acho que devemos ir, é hora de voltar pra casa Espere, espere Que som foi esse? Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Ok galera, acho que já vimos tubarões assustadores o suficiente por hoje Nem me fale Olha, é o nosso amigo bebê tubarão Ufa, ele pode nos mostrar o caminho pra casa Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubu Obrigada bebê tubarão Eu achei que a saída do parque fosse por aqui Acho que não Oh oh, estamos perdidos? Ai eu espero que não, minha mãe vai ficar louca se eu não tiver em casa tempo para o jantar Pessoal, o que é isso? Bem lá no alto, o alvo estranho está voando Não dá pra ver direito, mas eu sei que está brilhando É grande assustador e tem os dentes afiados Estamos já ficando assustados Tubarão assustador Voando pelo ar É de abalar Oh, ele sorri Não é um tubarão assustador Um tubarão voador não tão assustador Agora eu vi de tudo Ele voa acima das meninas e meninos Fazendo acrobacias e dando vários giros Quando olha nos seus olhos é bem assustador Ele passa por você e diz surpresa Surpresa! Tubarão assustador Voando pelo ar É de abalar Oh, ele sorri Não é um tubarão assustador Vem lá no alto, ele vê todo o movimento Observando o chão, ele nada com o vento Deve ser muito estranho, todo mundo te acha mal Espero que não te tratem mal Oh! Tubarões também têm sentimento, assim como você e eu Ele pode até parecer mal, mas o que ele quer é ser normal Ele só quer poder voar pelo parque e pelo ar Se você o ver, terá sorte Então relaxa, ele não morde Tubarão assustador Voando pelo ar É de abalar, ele sorri Não é um tubarão assustador Cuidado! летão Frankenstein Dois pra lá e dois pra cá É assim a dança do Frankenstein É assim A dança do Frankenstein A dança do Frankenstein Bada bim, bada bum, bada bum, bum, bada bum, bum, bada bum, bada bum, bada bum, bada é o meu chão! Como se sente? Se sinto muito bem! Quando faço a dança do Frankenstein! Não sou do Frankenstein! Não sou do Frankenstein! Onde eu vou atuar? Onde eu vou atuar? Acorde o espelho do bota pra quebrar! Não tenho medo! Onde eu vou atuar? É o meu chão! Não sou do Frankenstein! Não sou do Frankenstein! Não sou do Frankenstein! Dançando Frankenstein Dançando Frankenstein Dançando Frankenstein Dançando Frankenstein Dançando Frankenstein Se joga! Tiga tiga gay, tiga tiga tu Até o fantasma pode dançar Todo mundo dançando com Frankenstein Dançando 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 Frankenstein É uma noite assustadora Tem vindo ao baile assombrado Entre pra se assustar Vai tomar um susto Todos com máscaras Muitos doces vai ganhar É muita diversão Nessa assombração É uma noite assustadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem por que maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora É uma noite assustadora Bem vindo ao baile assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um zumbi, sou sim Sei dançar, você quer ver Fazer a dança do zumbi Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem vindo ao baile assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou uma bruxa sim Eu sei dançar, quer ver? Posso fazer a dança do zumbi Posso fazer a dança da bruxa Posso fazer a dança da bruxa Na noite assustadora Posso fazer a dança da bruxa É uma noite assustadora É uma noite assustadora Bem vindo ao baile assombrado Estamos fantasiados Vem você também Sou uma múmia Eu sou sim Eu vou dançar Você quer ver a dança da múmia Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem vindo ao baile assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um esqueleto sim Eu sei dançar Você quer ver a dança do esqueleto Na noite assustadora É uma noite assustadora Muito arreviadora Pode até ficar com medo Mas não tem porque maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora